Dia das Crianças está chegando e no vídeo de hoje eu vou te dar ideias de lembrancinhas simples e baratinhas pra você presentear às crianças. Vamos conferir? Bom, mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui pra se inscrever e ativa as notificações porque agora em outubro a gente está com vídeos todos os dias. E pra você que ama ter ideias de lembrancinhas não só pro Dia das Crianças, mas também pra festa infantil, aqui no canal já tem uma playlist recheada só de dicas, eu vou deixar essa playlist aqui embaixo pra vocês. Bom, essa primeira ideia é super simples e fácil de ser feita, já tem até vídeo aqui no canal ensinando a fazer lembrancinhas assim. Você vai usar aqueles saquinhos transparentes, coloca doce e você vai fechar ele ali com uma arte de um bichinho de EVA e você grampeia ele ali em cima. Seguindo essa mesma ideia, né, mas nessa você pode usar cartolina que sai ainda mais barato e colocar ainda mais doces aí dentro do saquinho. Agora, gente, olha essa ideia aqui, divertida. Feita com saquinho, pirulito de churrasco, marshmallow e foi feita, né, de EVA, a cabeça dos bonecos, os bracinhos e as perninhas, muito fofo. Nessa próxima ideia também super simples de ser feita, gente. Foi usado palito de picolé, arte, né, em papelaria, cartolina, enfim. E bala, gente, muito simples e muito fofinha de se fazer. E seguindo essa mesma ideia, né, mas aqui ao invés de usar o palito de picolé, foi usado palito de pirulito, que também é muito fácil de você achar, tá? Você compra o saquinho em loja de festa com vários. E a bala, gente, formou como se fosse o rabo da coruja. Tudo bem que ficou um rabo bem grande, mas ficou como se fosse o rabo da coruja. Essa próxima ideia também é super fácil, inclusive eu ensinei ela no vídeo que foi ao ar na segunda-feira. Se você ainda não conferiu, corre pra conferir. E basicamente pra fazer ela, gente, você faz ali o estilo, o formato do bichinho que você quer de EVA e coloca o pirulito ali no meio. Massinha e molde para massinha. Uma lembrancinha, gente, que as crianças vão amar, porque, né, a criançada ama brincar de massinha. E se você não quiser colocar esse kit massinha em um saquinho, você também pode estar colocando nesses potinhos aí transparentes. Kit brigadeiro. Você monta ele naqueles organizadores, coloca brigadeiro, confete, granulado e todas as outras gostosuras maravilhosas que combinam com brigadeiro. Aí a criançada só vai abrir, pegar a colher, passar no brigadeiro e passar ali no confete, nos outros itens e se deliciar. Uma outra ideia super fofa é você dar brinquedos antigos. Mola, lampião, peteca. Esses brinquedos aí da sua época, né, irmão? Não, da sua. Da minha não, da época do Vinícius. Eu nunca brinquei dessas coisas. Ah, mentira. Uma outra ideia são as famosas sacolinhas surpresas, mas ao invés de você colocar naquela sacolinha de papel que acaba que sai mais caro, é você montar sacolinha de TNT. Uma outra ideia é você fazer como se fosse uma bala gigante. Você coloca vários doces, né, em alguma embalagem nesse formato de bala, pode ser embalagem de isopor, o que você achar, e envolve ela com papel celofane. Uma outra ideia feita com papelaria é você colocar doces e brinquedos em um saquinho transparente e fechar ele com um pincel ali feito de papel. Uma outra ideia é você também criar, né, como se fosse um palhacinho ali feito com papelaria e pirulito. Bolha de sabão. Uma lembrancinha prática, porque você já compra pronto, super baratinha e que a criançada ama. Fit pintura. Além de ser muito fácil de você montar, você mesma também pode imprimir desenhos aí na sua casa, colocar ali lápis de pintagem, de cera, enfim, muito fácil de montar. É algo super útil, né, que a criançada ama pintar. O ursinho de EVA com copinho recheado de doce. E pra finalizar, pirulito de jujuba com um rosto feito de EVA de algum bichinho na ponta. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas dicas? Me conta aqui qual dessas lembrancinhas foi a sua favorita. E lembrando que você pode aproveitar essas lembrancinhas não só pra dar no dia das crianças, mas também pra festa infantil aí do seu filho ou da sua filha, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até! Tchau, tchau!